Aproveitando uma super safra de alguns pés de ovai que tenho na minha propriedade, estamos aqui agora fazendo o plantio a lanço de sementes aqui no fundo de vale do Jardim Cidade Verde. Aproveitando, queria chamar a atenção das autoridades de Rolândia, do lixo que podemos ver aqui, bastante sofá, prato, sofô, pano. Madeira. E uma outra sugestão, gostaríamos de sugerir às professoras do município que fizesse uma campanha com suas crianças. Durante uma semana todas as crianças fariam coleta das sementes, das frutas que consomem em casa e depois num único dia todas juntas iriam dispensar essas sementes. Ok? Tem só a beleza, a exuberância desse lugar. Árvores centenárias, bem conservadas, plantas, região de alagardos, pântanos. Plantas endêmicas, tipo do Cerradão do estado de São Paulo, que você só encontra aqui nesse fundo de vale. Fundo de vale, associação ecológica de Rolândia, plantou no passado, junto com o Daniel, o Milton, eu, o Farininha, o Cláudio, milhares de sementes de palmito, que hoje podem ser vistos daqui já de um certo porte. das mudas, das milhares de sementes que plantamos naquela época, isso há uns seis, sete anos atrás. Ali temos uma nascente, um pé de pitanga, ali um outro, que também acredito que foram plantados naquela ocasião. muito lixo, as trilhas. Pedimos ao prefeito que determine aqui um trabalho, uma limpeza, sei lá, alguma coisa tem que ser feita. Esse lugar aqui é um dos mais bonitos que eu conheço aqui de Rolândia e merece algum tratamento, alguma consideração por parte do poder público. aqui nós temos um emissário de galeria de águas pluviais, muito lixo também nesse setor. Pássaros de todos os tipos, principalmente sabiás, aqui crescem e fazem seus ninhos e se alimentam também, porque já existem muitas árvores frutíferas. aqui mais uma das minas. Aqui mais uma das nascentes, minas da água. Esse local é um ecossistema de alagados, pântanos. Existem poucos aqui em Rolândia, tão bem conservados como esse. As aves que crescem aqui são endêmicas, que só tem aqui nesse tipo de ecossistema. Olha só pessoal, é ou não é uma vergonha a quantidade de lixo que estamos vendo aqui no fundo de vale do Jardim Cidade Verde. Uma área tão bonita, com tanta vegetação nativa. Não pode ficar assim abandonada. Pedimos providências. E aí E aí